É uma nova paixão do Brasil, Paixão Ciganes, eu cedei volume 7 pra vocês Me apaixonei por uma mulher bandida, uma fingida que não merece perdão Meu coração já não sabe o que quer, por esta mulher já dormi até no chão Essa mulher me trocou por outro homem, já passei fomem pensando em você Pra esquecer comecei a tomar cachaça, num banco da praça e eu vou adormecer Pra esquecer comecei a tomar cachaça, num banco da praça e eu vou adormecer Caça um amigo, venha aqui na minha mesa, traga uma cerveja e bote pra nós dois Vem bebedar e pegar aqui no sono, deixe que a conta eu pago depois Em meus delírios hoje eu falo de paixão, a dor em gratidão você tem que me pagar Ainda vejo você se martizando, sofrendo e bebendo numa mesa de um bar Ainda vejo você se martizando, sofrendo e bebendo numa mesa de um bar Paixão, paixão pode ter muita velho, mas cigana só tem uma A mais nova paixão do Brasil, paixão cigana Me apaixonei por uma mulher bandida, uma fingida que não merece perdão Meu coração já não sabe o que quer, por esta mulher já dormi até no chão Essa mulher me trocou por outro homem, já passei fome pensando em você Pra esquecer comecei a tomar cachaça, num banco da praça e eu vou adormecer Pra esquecer comecei a tomar cachaça, num banco da praça e eu vou adormecer Caça um amigo, venha aqui na minha mesa, traga uma cerveja e bote pra nós dois Só embebedar e pegar aqui no sono, deixe que a conta eu pago depois Em meus delírios hoje eu falo de paixão, mas porém gratidão você tem que me pagar Ainda vejo você se martizando, sofrendo e bebendo numa mesa de um bar Ainda vejo você se martizando, sofrendo e bebendo numa mesa de um bar Abasou a paixão do Brasil, paixão segura Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que eu te quero, morro de saudade, sem você aqui Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de mim Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de você Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim Deus e eu num sertão Deus e eu num sertão Das horas descei, mas Vejo um prarão Lá vou eu cuidar do chão Trabalho cantando A terra inspiração Deus e eu num sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa eu vou Ver minha menina De voltar pra casa Queima lenha no fogão E junto ao som da mata O eu e o violão Deus e eu num sertão Deus e eu num sertão Meiguinho na guitarra Nunca vi ninguém Viver tão feliz Como eu num sertão Terto de uma mata E do ribeirão Deus e eu num sertão Casa simplesinha Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu num sertão Deus e eu num sertão Deus e eu num sertão Trabalho cantando, até respiração, Deus e eu no sertão Na uma solidão, tem festa lá na vila, depois da missa eu vou ver minha menina De volta pra casa, tem malenha no fogão, e junto ao som da mata, vou eu e o violão Deus e eu no sertão, Deus e eu no sertão Deus e eu no sertão Deus e eu no sertão E o telefone é 7599879139 A mais nova paixão do Brasil, Paixão Cigana Eu quero que risque o meu nome em dança uma agenda Desqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque eu já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando o seu amor não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Aê, ô, paixão Eu quero que risque o meu nome em dança uma agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque eu já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando o seu amor não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Eu moro aqui Você mora aqui Você mora aí Você mora aí Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo Nessa distância Há tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir E a minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Paixão cigana Paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Paixão cigana Eu moro aqui Você mora aí Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo E nessa distância Dá tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade E eu te amo Você me ama A distância não vai impedir E a minha grana E a minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite pra ti E tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Pra te encontrar E eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe São Paulo é longe São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Eu tô indo pra lá 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 Quero falar com ela Se não feito desse homem Faz brudir de amor Quero falar com ela Tô com saudades dela Coração tá doendo demais Se ela é minha vida Tenho mesmo é que voltar atrás Não vejo outra saída Eu pensei que isso fosse entender Esse amor que paguei de durão Quebre a cara e não consegui E me arrependi Quero pedir perdão Eu não sei se ela vai atender Mas preciso fazer Outra ligação Alguém me preste o telefone Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não feito desse homem Vai brudir de amor Quero falar com ela Tô com saudades dela Tô com saudades dela Coração tá doendo demais Coração tá doendo demais Se ela é minha vida Tenho mesmo é que voltar atrás Não vejo outra saída Eu pensei que isso fosse entender Esse amor que paguei de durão Quebre a cara e não consegui E me arrependi Quero pedir perdão Eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer Outra ligação Alguém me preste o telefone Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não feito desse homem Vai brudir de amor Quero falar com ela Tô com saudades dela Alguém me preste o telefone Por favor Quero falar com ela Tô com saudades dela Alguém me preste o telefone Por favor Quero falar com ela Tô com saudades dela Tô com saudades dela Tão dizendo por aí Que o nosso caso acabou Mas isso foi o bastante Pra aumentar a minha dor Jura pra mim Jura pra mim que é mentira Só com você eu faço amor Jura pra mim que é mentira Que seca a luz na meu amor Jura que não vai sair da minha vida Jura Jura amor Jura amor Jura amor Jura Jura É verdade o nosso amor Jura 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 Esse amor Jura 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 Amor é tão bonito, amor eu acredito, deixa eu te amar Jura pra mim que é mentira, que estão dizendo por dizer Jura pra mim que me ama, e que não vai me esquecer Jura que não vai sair da minha vida Jura amor, jura amor, jura que é verdade o nosso amor Jura, jura de me amar, eu juro que eu também quero te amar Jura que esse amor é tão bonito, amor eu acredito, deixa eu te amar Jura, jura que me ama, juro eu também quero te amar Jura, jura que esse amor é tão bonito, amor eu acredito, deixa eu te amar Jura, jura que esse amor é tão bonito, amor eu acredito, deixa eu te amar Eu já escrevi mil cartas, chuva ainda não passou O tempo não apaga as marcas, difícil não falar de amor Penso tanto em você, penso tanto em você Flores nasci nas esquinas, vento ainda sopra frio Frases que não te fascinam, coisas que você nem viu Penso tanto em você, penso tanto em você Me joguei no chão, na sala de estar Tudo em minhas mãos, nada em seu olhar Eu já escrevi mil cartas, chuva ainda não passou Tempo não apaga as marcas, difícil não falar de amor Penso tanto em você, penso tanto em você Flores nasci nas esquinas, vento ainda sopra frio Frases que não te fascinam, coisas que você nem viu Penso tanto em você, penso tanto em você Penso tanto em você Eu me joguei no chão, na sala de estar Tudo em minhas mãos, nada em seu olhar Eu me joguei no chão, na sala de estar Tudo em minhas mãos, nada em seu olhar Tome um copo de cerveja aqui comigo Somos amigos, somos amigos, pra que se envergonhar Eu sou o mesmo do passado num presente Minha história não preciso te contar Essa aliança no seu dedo tem meu nome, hein Me faz lembrar as juras que você me fez E se quiser chorar misture com meu plano Eu esta noite quero tê-la outra vez As alianças que enfeitaram os nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos, apesar de tantas brigas Beba comigo, ainda gosto de você As alianças que enfeitaram os nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos, apesar de tantas brigas Beba comigo, ainda gosto de você Somos casados, mas o maldito destino Tirou de mim você que eu tanto queria Por isso hoje ando triste pelas noites Apaixonado e afogado na agonia Até as pedras que são pedras se encontram Nos encontramos nesta linda madrugada Por isso hoje me abraça com ternura Depois me deixe sem adeus, sem dizer nada As alianças que enfeitaram os nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos, apesar de tantas brigas Beba comigo, ainda gosto de você As alianças que enfeitaram os nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos, apesar de tantas brigas Beba comigo, ainda gosto de você As alianças que enfeitaram os nossos dedos As alianças que enfeitaram os nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos, apesar de tantas brigas Beba comigo, ainda gosto de você As alianças que enfeitaram os nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos, apesar de tantas brigas Beba comigo, ainda gosto de você De você Eu gosto de você Amigo, tô vivendo no sufoco Já estou ficando louco Pusas vezes briguei com ela Amigo, vou abrir meu coração Peço a sua opinião Estou sofrendo por ela Meu amigo, eu também tô indo mal O que passa afinal Eu também estou passando Amigo, não adianta dar conselhos Se quando olho no espelho Meus olhos estão chorando Meu amigo, sente aqui na minha mesa Vamos brindar com cerveja E afogar a solidão Eu sei que a bebida não é remédio Mas a mim diz ao tédio Que causou essa paixão No outro dia, amanheço de ressaca Chuto o pau da barraca Não quero mais saber dela Meu amigo, você pode ter certeza Que é a última cerveja que bebo Por causa dela Amigo, tô vivendo no sufoco Já estou ficando louco Toda vez briguei com ela Amigo, vou abrir meu coração Essa é a sua opinião Estou sofrendo por ela Meu amigo, eu também tô indo mal O que passa afinal Eu também estou passando Amigo, não adianta dar conselhos Se quando olho no espelho Meus olhos estão chorando Meu amigo, sente aqui na minha mesa Vamos brindar com cerveja E afogar a solidão Eu sei que a bebida não é remédio Mas ameniza o tédio Que causou essa paixão No outro dia, amanheço de ressaca Chuto o pau da barraca Não quero mais saber dela Meu amigo, você pode ter certeza Que é a última cerveja que bebo Por causa dela Paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Mas nada está igual Numa lourde estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo entre nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu 759987 9139 Telefone maçocada do Brasil Paixão cigana Cego que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito parecido Com borboletas no jardim E agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou O que mudou Mas nada está igual Numa lourde estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo entre nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Mas nada está igual Numa lourde estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo entre nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Música O caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Pra conhecer e dizer a você eu pago qualquer preço Eu já andei por tantos becos dessa vida, eu já sofri demais Eu sou assim, inconsequente, um louco, cara que não volta atrás Eu sou assim, já não mando em mim E no meio de um conflito, onde as vezes berro e grito, não sei o que é pior Eu sou assim, já não mando em mim E no meio da tormenta, entre o mel e a pimenta, não sei o que é pior É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, amar assim, te amar assim É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim Ei, paixão cigana, paixão pode ter muita velha, mas cigana só tem uma É a mais nova paixão do Brasil O caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Pra conhecer e dizer a você eu pago qualquer preço Já andei por tantos becos dessa vida, eu já sofri demais Eu sou assim, inconsequente, um louco, cara que não volta atrás Eu sou assim, não mando em mim E no meio de um conflito, onde as vezes berro e grito, não sei o que é pior Eu sou assim, e já não mando em mim E no meio da tormenta, entre o mel e a pimenta, não sei o que é pior É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim Ter surreal é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim Te amar assim, paixão cigana Te amar assim Quantas plebeiras a gente enfrentou Quantas barreiras a gente já passou Mas mesmo assim o amor está grudado Foi tanto mato que a gente lenhou Nas curvas que a gente derrapou Mas mesmo assim o amor está grudado Brigas e ciúmes, vendos temporais Esse amor resiste a tudo e muito mais É absoluto o nosso sentimento É especial a nossa intimidade Nós sabemos tudo de felicidade A gente faz amor até em pensamento Enquanto eu tiver vida, vida sincera Todo dia um arco-íris de prazer Num planeta terra ninguém vai achar Dois apaixonados feito eu e você Enquanto eu tiver vida, vida sincera Todo dia um arco-íris de prazer Num planeta terra ninguém vai achar Dois apaixonados feito eu e você Quantas plebeiras a gente enfrentou Quantas barreiras a gente ultrapassou Mas mesmo assim o amor está grudado Foi tanto mato que a gente lenhou Nas curvas que a gente derrapou Mas mesmo assim o amor está grudado Brigas e ciúmes, vendos temporais Esse amor resiste a tudo e muito mais É absoluto o nosso sentimento É especial a nossa intimidade Nós sabemos tudo de felicidade A gente faz amor até em pensamento Enquanto eu tiver vida, vida sincera Todo dia um arco-íris de prazer Num planeta terra ninguém vai achar Dois apaixonados feito eu e você Enquanto eu tiver vida, vida sincera Todo dia um arco-íris de prazer Num planeta terra ninguém vai achar Dois apaixonados feito eu e você Dois apaixonados feito eu e você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ei, paixão cigana Aqui não falta sol aqui Não falta chuva Essa terra faz brotar qualquer Semente Se as mãos de Deus protege Molha o nosso chão Por que será que está faltando o grão Se a natureza não carrega o amor da gente O corte do machado foi O corte do machado foi Se o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que é que há meu país? O que é que há? Se nessa terra tudo que se planta dá O que é que há meu país? O que é que há? Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito tem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando a loucura O país que a gente ama Feito um mal que não tem cura Estão levando a loucura O país que a gente ama 7, 5, 9, 9, 8, 7, 9, 1, 3, 9 A nossa nova paixão do Brasil Paixão cegueira Que não falta sol aqui Não falta chuva Essa terra faz brotar qualquer Semente Se as mãos de Deus protege Molha o nosso chão O que será que está faltando O grande Se a natureza não carrega É o amor da gente O corte do machado A foice e o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá Que que há, meu país Que que há Nessa terra tudo que se planta dá Que que há, meu país Que que há Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá soprando paciência Tá faltando alguém gritar Feito quem desgovernado Quem trabalha Tá ferrado Nas mãos E quem só engana Feito mal Que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Feito mal Que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama O país que a gente ama Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Era passeio apenas um encontro Uma aventura, uma curiosidade Só que lá naquela cama mudou de figura Virou realidade O amor que estava escondido Aflorou de vez a nossa paixão Foi no quarto de motel Que balançou de vez esse meu coração Foi na cama de motel Que tudo começou Eu te chamei de amor Era passeio apenas um encontro Uma aventura, uma curiosidade Só que lá naquela cama mudou de figura Virou realidade O amor que estava escondido Aflorou de vez a nossa paixão Foi no quarto de motel Que balançou de vez esse meu coração Foi na cama de motel Que tudo começou Eu te chamei de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquele quarto de motel Eu te amo mais Vamos beber, beber e rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Eu sou daqueles que adoram um puteiro Gasto todo meu dinheiro, aí eu sou doido por mulher E volta e meia vou parar num pé na jaca Encho a cara de cachaça, seja lá o que Deus quiser Eu sou daqueles que adoram um puteiro Gasto todo meu dinheiro, aí eu sou doido por mulher E volta e meia vou parar num pé na jaca Encho a cara de cachaça, seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto de acabar Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro e vou gastando meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro e vou gastando meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto de acabar Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro e vou gastando meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Ninguém tem nada a ver com a minha vida, se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro e vou gastando meu dinheiro, seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigar, porque o mundo tá perto de acabar E essa paixão cigana dedica a todos os caminhoneiros, especial ao nosso amigo Zé Pinheiro Acordo cedo é madrugada e coloco o pé na estrada, vou por essa imensidão Com meu caminhão amigo, vou correr alguns perigos, peço adeus da proteção Estrada vai, estrada vem, nunca vou passar de cem, pois correr não leva a nada Quero voltar inteirinho, pra rever os meus amigos e abraçar a minha amada Quero voltar inteirinho, pra rever os meus amigos e abraçar a minha amada Sou mais um caminhoneiro, que roda o Brasil inteiro, a minha vida é viajar Colaboro com o progresso, ganho pão de cada dia, pra minha família sustentar Sou mais um caminhoneiro, que roda o Brasil inteiro, a minha vida é viajar Colaboro com o progresso, ganho pão de cada dia, pra minha família sustentar A arpa do cedo é madrugada e coloco o pé na estrada, vou por essa imensidão Com meu caminhão amigo, vou correr alguns perigos, peço adeus da proteção Estrada vai, estrada vem, nunca vou passar de cem, pois correr não leva a nada Quero voltar inteirinho, pra rever os meus amigos e abraçar a minha amada Quero voltar inteirinho, pra rever os meus amigos e abraçar a minha amada Sou mais um caminhoneiro, que roda o Brasil inteiro, a minha vida é viajar Colaboro com o progresso, ganho pão de cada dia, pra minha família sustentar Sou mais um caminhoneiro, que roda o Brasil inteiro, a minha vida é viajar Colaboro com o progresso, ganho pão de cada dia, pra minha família sustentar Eita velho, paixão, pode ter muita, mas se engana só tem uma, viu? Ela só vai, paixão do Brasil Ela só vai, ela só vai, ela só vai Caça um amigo, vem aqui na minha mesa, traga mais uma cerveja, que hoje eu vou me embriagar Pois a mulher que eu tanto amo foi embora, e o meu coração chora, minha vida hoje é chorar Não se preocupe, se eu me embriagar, me começar a chorar, pois estou acostumado Esse é o preço que eu estou pagando, caça um amigo, por eu ter me apaixonado Esse é o preço que eu hoje estou pagando, caça um amigo, por eu ter me apaixonado Hoje eu vou me embriagar, não quero saber de nada Pois quem sabe estando bêbado, eu esqueço aquela ingrata Hoje eu vou me embriagar, não quero saber de nada Pois quem sabe estando bêbado, amigo, eu esqueço aquela ingrata Caça um amigo, vem aqui na minha mesa, traga mais uma cerveja, que hoje eu vou me embriagar Pois a mulher que eu tanto amo foi embora, e o meu coração chora, minha vida hoje é chorar Não se preocupe, se eu me embriagar, me começar a chorar, pois já estou acostumado Esse é o preço que eu hoje estou pagando, caça um amigo, por eu ter me apaixonado Esse é o preço que eu hoje estou pagando, caça um amigo, por eu ter me apaixonado Hoje eu vou me embriagar, não quero saber de nada Pois quem sabe estando bêbado, eu esqueço aquela ingrata Hoje eu vou me embriagar, não quero saber de nada Pois quem sabe estando bêbado, amigo, eu esqueço aquela ingrata Pra esquecer só tomando caixa, paixão cigana Tadá, 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 tadá Tadá, 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 tadá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto